Bom dia, Sr. Presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Dra. Rosângela, nosso público que aqui nos acompanha na nossa Casa de Leis. Quero aproveitar a oportunidade de cumprimentar toda a nossa população que nos acompanha através das rádios para do Pernalto e também do informativo da Rádio Pindorema. Quero começar a minha fala, Sr. Presidente. Dizendo aos novos colegas das minhas visitas na nossa região, nossos bairros e dos nossos assentamentos do nosso município. Também não poderia deixar de agradecer a equipe que foi lá no Cascatinha e realizou aquele trabalho e a gente quer agradecer aqui aos funcionários que foram lá e concluíram aquele serviço e que está à disposição daquela comunidade. Também quero agradecer a equipe da Secretaria de Obras que esteve na região, na região lá do Distrito do Quebra-Coco, aonde uma solicitação minha e do colega professor Tadeu, fomos atendido lá na região do Campo Verde e demais fazendas vizinhas naquela região. Então, Deus de já, a gente agradece aos nossos servidores que trabalharam e resolveram o problema daquelas estradas daquela região. Também não poderia deixar de falar que estive na fazenda na região. Então, pelo menos aqui, pelo menos, o que a gente está a fazer. A gente estava junto com um grupo de amigos, festejando o aniversário do companheiro Tuano Orsi, quero aqui agradecer o convite e parabenizar você, Tuani, pela sua festa brilhante que nos ofereceu, para os seus amigos. Também quero aqui parabenizar a comissão organizadora da festa do PA Vacaria em prol da construção da igreja daquela comunidade. Quero aqui parabenizar o senhor Amadeu, a dona Isabel, o Cícero, a Branca, o Hernandes, a Sandra, Rodinei e o nosso leiloeiro oficial, Fernando Barbosa, que fez um excelente trabalho para aquela comunidade. E eu quero parabenizar vocês, aquela equipe que teve a coragem de fazer uma festa daquele tamanho para aquela comunidade. Vocês estão de parabéns pela organização, pelo excelente almoço que foi servido a todas aquelas pessoas que estavam lá presentes no almoço. Quero agradecer a todos os colaboradores, os doadores e as pessoas que lá foram, arremataram e assim ajudaram a realizar a festa lá no PA Vacaria. E eu estou muito contente que tive a felicidade de estar lá junto com aquela comunidade ajudando a realizar aquela festa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.